Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, paz do Senhor mundo, te desejando um ótimo dia pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal, mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo-Poderoso nos sustentou vamos orar minhas ovelhas, vamos falar com o papai, vamos, oremos assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós te perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos ó Deus do homem sanguinário da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e de toda a investidão maligna quebra o arco e despedaça a lança e que toda ferramenta preparada não prospere ó Todo-Poderoso, tu que estás entronizado entre os querubins a ti seja dada a honra, glória, todo o nosso carinho e todo o nosso amor relevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e Criador da terra que Deus venha guardar a tua entrada, venha guardar a tua saída em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aí para ouvir Deus falar e nós sabemos que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando na terra, tão somente irei entregar aquilo que Deus colocou no meu coração por tua causa, viu? Deus vai criar uma situação para alguém te procurar Aleluia! Tem socorro presente chegando nos momentos de tribulação já começa, deixa a tua curtida compartilha com mais 21 pessoas se não é inscrito no canal, a palavra inscrever está aqui clica nessa palavra, vai aparecer o sininho você vai clicar também e marcar a terceira opção todas se você não perde nada do que acontece neste canal, amém? Palavra de Papai para os Nossos Corações livro de, livro de, primeiro livro de Reis e o capítulo, louvado e agrandecido seja o nome do Senhor Jesus 17 e o versículo 7 diz assim a palavra algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva então a palavra do Senhor veio Elias dizendo vai imediatamente para uma cidade de Serepta de Sidon ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe fornece a comida e ele foi louvado e agrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo o tempo queridos, vejamos bem o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso aleluia para tudo a um tempo determinado o profeta estava no riacho de Querite no riacho de Querite quando de repente acabou a água porque acabou a água? acabou a água porque tinha uma pessoa precisando uma pessoa precisando precisando de ajuda precisando de uma palavra precisando de uma oração creia em Deus e estarei seguros creia nos meus profetas e prosperareis ele estava onde? no riacho que ele acabou a água porque? porque tinha uma mulher tinha uma mulher precisando precisando da ajuda do profeta e o Senhor disse você tem que ir para aquele endereço Deus te trouxe aqui para dizer para você que ele não vai errar teu endereço sai daqui vá para a serépta de Sidon eu ordenei a uma mulher olha só eu não acredito em coincidência eu acredito no Deus que marca encontro a Bíblia diz a Bíblia diz que aquele homem agora teve que procurar tem alguém que vai ter que procurar vai ter que te procurar viu Deus está criando uma situação ele te trouxe aqui para dizer para você que é ele quem tem a chave da vida a chave que abre que fecha está nas mãos do Todo Poderoso ele está criando uma situação para alguém te procurar a Bíblia diz que o profeta teve que sair sabe por quê? ele não podia mais continuar naquele lugar Deus manda dizer para você quando ele quer ele fecha até as portas do riacho para trazer a pessoa que você está precisando e sair dessa situação a Bíblia diz agora que o homem teve que sair ele não teve escolha Deus te trouxe aqui para dizer para você tem alguém que não vai ter escolha vai ter que te procurar viu e a Bíblia diz que ele chegou naquele lugar e quando ele chega na porta lá estava aquela mulher tem alguém que está aqui que vai receber vai receber uma mensagem vai receber a confirmação dessa palavra na porta oh aleluia ele recebeu a confirmação daquilo que Deus falou que estava na porta não existe coincidência nos planos de Deus a mulher estava na porta daquela cidade quando chegou o que? quando chegou a providência ela estava colhendo poucos gravetos porque ela achava que a história iria acabar por ali aqui tem alguém que está pensando que a história vai terminar desse jeito e Deus te trouxe aqui não vai não vai terminar desse jeito então eu sou socorro bem presente nos momentos de tribulações a Bíblia diz que apareceu a resposta na porta e aqui tem pessoas que serão surpreendidas pelos céus com uma resposta na porta e a Bíblia diz que o homem chegou o homem chegou tem uma resposta que vai bater na porta aí a providência ela marca encontro na porta Deus vai suprir tuas necessidades se você quer nessa palavra declara essa palavra é minha eu tomo posse eu tomo posse e a Bíblia diz queridos que a resposta chegou na porta chegou na porta naquela mulher estava colhendo pouco estava colhendo pouco se prepara aí para ver aquele pouco que está nas tuas mãos sendo multiplicado tem uma resposta que chega aí Deus manda dizer para você você saberá que eu sou Deus do Salmo 23 oh aleluia quem foi que disse que acabou quem foi que disse que acabou a tua história não terminará desse jeito não a palavra do Todo-Poderoso quando o homem chegou ele pede pede água aquela mulher tinha água aquela mulher tinha água e esse eu também quero pão esse pão não tenho não Deus manda dizer para você eu sei o que você tem em mão o que você está precisando aquela mulher tinha pão aleluia tinha água mas não tinha pão não tinha pão e o homem de Deus disse tem pão não mas eu tenho a palavra eu vim aqui com o profeta do Senhor trazer a palavra a palavra que é viva eficaz e é poderosa na terra e que não volta vazia você tem água né você não tem pão mas eu tenho uma resposta do pão vivo que desceu do sal para tua vida hoje eita eita glória ela disse eu estou correndo o resto dos gravetos aqui está entendendo porque nós vamos nos alimentar essa é a última refeição quem foi que disse que acabou quem foi que disse que a última refeição não tem noção não tem noção da surpresa que Deus tem nesta porta não tem noção da surpresa que Deus tem através desse encontro olha aqui pra mim a palavra do Senhor me diz que aquela mulher olha e diz eu só tenho um pouco de graveto ela estava pensando que acabou quem foi que disse que a história termina desse jeito ainda não acabou tem surpresa chegando a parte do céu pra você essa história não terminará desse jeito declara nos comentários essa história não vai terminar desse jeito ela só tem um pouco aqui de graveto e o que eu tenho aqui só dá pra hoje só dá pra hoje oh aleluia mas Deus enviou socorro Deus enviou a resposta e a palavra do Todo-Poderoso me diz meus queridos que agora que Ele me disse então prepara é nessa casa mesmo é nesse endereço meu foi pra você essa palavra essa palavra é pra você agora você vai preparar um bolo tá entendendo prepara um bolo aí prepara um bolo declara nos comentários prepara-se para mim um banquete na presença dos meus inimigos quem foi que disse que acabou vai ter que ver o Senhor fazendo surpresa Deus vai fazer uma surpresa neste cenário oh aleluia acabou não porque Deus tem surpresa prepara um bolo tem uma notícia chegando e o Todo-Poderoso trouxe aqui pra dizer pra você essa história não vai terminar com fracasso essa história não vai terminar com a derrota porque Deus tá chegando com a última palavra eita glória vai ser lindo o teu testemunho viu vai ser lindo o teu testemunho vai ter gente que vai dizer mas como foi que ela venceu como foi que ele venceu tava tudo perdido que foi que aconteceu me diga oh aleluia a palavra do Senhor me diz como disse agora te prepara para o bolo é nesta causa impossível que o Deus do impossível te trouxe aqui pra dizer pra você eu serei glorificado com a última palavra quem tá pensando que essa história vai terminar desse jeito vai ter que ver vai ter que saber que Deus é por você e vai ser no teu pouco levanta as tuas mãos aí vai ser no teu pouco que o nome do Senhor Jesus ele vai ser glorificado aquele que é fiel no pouco no muito Deus colocará e a Bíblia diz queridos que aquela mulher agora agora ela preparou ela preparou sem ver ela preparou o bolo sem ver eu não preciso eu não preciso ver para crer eu preciso tão somente crer para ver se crer eles verás a glória de Deus eu não preciso ver para crer eu preciso crer para ver tá preparado aí pra testemunhar tá preparado pra glorificar o nome do Todo-Poderoso tá preparado aí para comemorar comemorar e a Bíblia me diz que aquela mulher preparou o bolo só se prepara quem crer só se prepara quem crer aleluia ela prepara aquele bolo depois que ela prepara o bolo aí ela recebe a palavra aí ela recebe a palavra que veio do alto pois assim diz o Senhor a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra não vai acabar e não vai faltar não vai secar não não vai acabar não não vai acabar não é palavra de Deus para a tua vida não vai acabar e não vai faltar sabe por que o Senhor é teu pastor e nada te faltará e a Bíblia diz queridos que o profeta entregou aquilo que Deus mandou eu vim aqui tão somente entregar aquilo que Deus está mandando entregar na tua vida não vai acabar e não vai faltar porque o Senhor Ele é o teu pastor Ele é o teu Senhor e nada te faltará aqui tem alguém em revelo todo poderoso que estava olhando dizendo mas Deus como a minha história pode terminar desse jeito Senhor eu estou aqui não tenho ninguém e Deus manda dizer para você vai aparecer alguém quando eu quero eu envio ao invés de você procurar a bênção a bênção já recebeu uma ordem e ela já está a caminho recebe a bênção já está a caminho a bênção já está a caminho aqui tem alguém me revela o todo poderoso que diz assim Deus o que eu tenho é muito pouco e não vai dar Senhor não vai dar será que eu vou perder e Deus manda dizer para você eu sou dono do olho da prata e vou te surpreender tem algo que está faltando e eu chego para multiplicar multiplicar oh aleluia recebe aqui tem alguém louvado e engrandecido seja o nome Senhor Jesus e eu vejo uma data e você se o que eu tenho não vai dar para chegar na data porque está faltando e Deus manda dizer para você que o Deus do Salmo 121 aquele que é socorro também é o Deus do Salmo 23 aquele que te diz eu sou teu Senhor teu pastor nada te faltará oh aleluia abre as tuas mãos porque o teu pouco será multiplicado o teu pouco será multiplicado Deus está colocando as mãos sobre o pouco do alguém eu vejo uma porta e Deus mandando dizer para alguém eu sou providência na porta eu sou socorro bem presente nos momentos de tribulação aleluia a Bíblia diz que aquela mulher agora comemorou te prepara para comemorar uma volta por cima tem alguém aqui que vai comemorar com um testemunho um testemunho de que sabe não tinha saída era para acabar só hoje e Deus manda eu trago um acréscimo não vai acabar não vai acabar porque Deus está no controle da sua ação a palavra do Senhor me diz que aquela mulher agora comemorou e o que era para acabar naquele dia sabe o que aconteceu o que era para acabar naquele dia continuou Deus manda lhe dizer que o que era para acabar vai continuar oh aleluia ele vai mostrar para você que ele está no controle aqui tem alguém me revela um todo poderoso e eu vejo um cenário sabe um cenário onde você olha está há tanto tempo que não aparece não aparece não chovia e Deus manda dizer para você o cenário pode não mudar ao teu redor mas vai mudar dentro da tua casa vai mudar nessa área da tua vida oh aleluia a palavra todo poderoso me diz que não choveu mas Deus não deixou faltar dentro da casa dela Deus te trouxe aqui para dizer para você eu sou providência na tua mesa eu sou o pão vivo que desce do céu para falar contigo hoje e és que te digo sou Deus que supe para tuas necessidades eu sou Deus que prepara um banquete surpresa no meio do cenário da impossibilidade oh aleluia eu vejo o nome para alguém aqui Deus mas eu sou providência sou socorro bem presente dos momentos de tribulação aquela mulher que estava lá sabe triste desanimada agora ela viu ela viu o que o agir de Deus o agir de Deus é lindo tem alguém que Deus manda dizer para você te prepara para contemplar eu trazendo a última palavra viu tem alguém que chega e Deus manda dizer para você essa pessoa que está chegando sou eu que estou enviando Deus está enviando alguém e essa pessoa vai falar aquilo que Deus está mandando Deus está mandando falar algo para você e eu te trouxe aqui para dizer para você você pensou mesmo que eu iria deixar você sair envergonhada da situação eu vejo um resultado Deus fala para alguém aqui de um resultado você está pensando que acabou pois a última palavra chega através de um resultado em uma porta alguém aqui vai comemorar com o resultado Deus manda dizer não vai morrer não vai morrer essa história não vai acabar desse jeito te prepara para comemorar porque Deus manda dizer que ela é mudança através de um resultado louvado engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre a mulher tinha certeza que o resultado era de que? era de derrota mas Deus mandou Deus mandou o profeta com a última palavra e o resultado foi de que mesmo? o resultado foi de vitória tem um resultado aí de vitória é um resultado de volta por cima é uma surpresa que Deus tem na porta é uma resposta do céu para tua causa oh aleluia glória a Deus aqui tem alguém que manda dizer o todo poderoso é através do teu pouco viu? que eu vou te sustentar tua casa é através do teu pouco que eu abro a porta tem alguém que aqui começa com pouco e Deus vai ser glorificado nesse pouco que você está começando ele disse assim fiel tu fosse no pouco e sobre o muito eu te colocarei eu vejo uma renda para alguém que tinha pouco e Deus manda dizer para você assim como eu mandei o profeta procurar aquela mulher e multiplicar o pouco dela assim eu faço na tua vida o teu pouco será multiplicado eu vejo uma renda para alguém aqui que através de alguém que Deus envia beira lá e subia Deus vai multiplicar a tua renda viu? eu vejo uma fonte de renda e alguém comemorando com bolo com bolo oh aleluia aqui tem alguém me revela todo poderoso que ele manda você escolher o bolo escolher o bolo porque ele está trazendo alguém escolhe o bolo e prepara a festa porque você vai comemorar no salmo 23 oh aleluia vai ter festa para comemorar comemorar essa volta por cima essa volta por cima que você dará nesse cenário Deus manda dizer para alguém que está aqui não acabou não não acabou não é para você mesmo que estava aí sozinho estava aí sozinha quando Deus quer ele fecha até a porta do riacho faltou água porque alguém tem que procurar tem que procurar aquela que estava sozinha eu vejo a solidão terminando para alguém que está aqui essa solidão não vai acabar com você mas vai acabar com o testemunho vai ser lindo teu testemunho porque quando Deus quer ele envia a bênção ao invés de você procurar a bênção a bênção vai correr atrás de você tem uma bênção aí que vai correr atrás de você e Deus manda dizer para você está vindo para somar está vindo para somar diz o todo poderoso está vindo para acabar com essa tristeza está vindo para acabar com essa solidão de quem é essa palavra se essa palavra é tua declara essa palavra é minha eu tomo posse alguém está chegando porque Deus sabe onde é que essa pessoa está e ele manda dizer para você que ele não erra endereço ou aleluia glória a Deus aqui tem alguém que está com medo de perder e o todo poderoso manda dizer para você você não vai perder aquilo que eu te dei foi Deus que te deu e você não vai perder foi Deus que te deu e essa história essa história não vai terminar desse jeito não não vai terminar desse jeito não papai que trouxe aqui para dizer para você eu tenho surpresa na porta eu vejo uma mensagem chegando para alguém que está aqui e Deus manda dizer para você que através dessa mensagem viu através dessa mensagem ele manda dizer que você vai ter certeza que Deus é aquele que suprir as tuas necessidades eu vejo uma resposta em uma porta e uma mensagem do céu para alguém dizendo que aquele que te guarda não está dormindo meu Deus do céu você não vai perder não o inimigo lutou o inimigo fez de tudo fez de tudo para te envergonhar mas Deus manda dizer para você envergonhados e confundidos ficarão os teus adversários oh aleluia eu vejo eu vejo alguém que vai comemorar com resultado tinha tudo para você perder mas Deus manda dizer para você eu sou surpresa no cenário da causa perdida eu sou surpresa no cenário onde disseram que não tinha mais jeito de quem é essa palavra se essa palavra é tua confirma essa palavra é minha eu tomo posse dessa palavra tem alguém que está aqui que estava muito triste dizendo Deus eu não tenho ninguém você estava precisando de ajuda sozinha não tinha como você vencer e Deus te trouxe aqui para dizer para você eu estou enviando ajuda eu estou enviando gente que vai te ajudar eu estou enviando alguém que vai te apoiar eu estou enviando alguém oh aleluia que vem para somar na tua vida oh vado engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre e a palavra todo poderoso me diz que aquela mulher comemorou comemorou com a última palavra comemorou com a resposta divina aquela mulher comemorou e se prepara porque você vai comemorar Deus manda lhe dizer pensas tu que eu não vi aflição aflição no teu coração dizendo Deus como é que pode como é que a minha história vai terminar desse jeito não vai terminar desse jeito não sabe porque Deus não vai deixar Deus não vai deixar o inimigo te abater neste lugar Deus não vai deixar a tua história terminar como um frustrado como uma frustrada a palavra do eterno Deus me diz que aquilo que era para acabar rendeu e eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar naquilo que estava acabando vai render vai ser multiplicado tem um testemunho lindo para você contar e esse testemunho é testemunho de reviravolta na causa coloca a área da tua vida que você crê nessa nessa reviravolta oh aleluia queridos Deus manda falar para alguém que está aqui que ele é o Deus que marca encontro ele é Deus que marca encontro ele é Deus que não esquece dos seus aqui tem alguém pensando mas meu Deus eu acho que eu fui esquecida aqui eu estou esquecida aqui neste lugar e Deus manda dizer para você pode uma mãe esquecer do filho que gerou? pode? é muito difícil todavia se essa vier esquecer eu Senhor jamais esquecerei de ti Deus não esqueceu de você e ele sabe da prova que você está enfrentando eu vejo uma pessoa aqui sabe que tem eu vejo responsabilidades eu vejo uma pessoa sozinha eu vejo uma pessoa sozinha com responsabilidades e Deus manda dizer para você que ele sabe o que foi que sobrou para você tem responsabilidade e você está aí sozinho e você não dá conta tem alguém aqui que está com uma grande responsabilidade mas não dá conta não dá conta de vencer sozinho e Deus manda dizer para você através daquilo que alguém fala oh aleluia eu mostro que você não vai perder você não vai perder alguém vai falar algo e essa pessoa vai te procurar porque Deus está enviando Deus está enviando essa pessoa para falar algo para você e através daquilo que essa pessoa fala Deus manda dizer para você você não vai perder você não vai perder oh aleluia alguém vai te procurar para falar aquilo que o todo poderoso está mandando e depois do que essa pessoa falar você vai entender que é Deus que está é Deus que está no controle da sua ação Deus manda dizer para você que os planos dele não podem ser frustrados da tua vida e ele manda dizer que ele não vai errar teu endereço ele não vai errar teu nome eita aleluia ele não vai errar teu nome ele não vai errar teu endereço e ele manda dizer para você quem pensou que a história iria terminar desse jeito ainda saberá que eu sou Deus de surpresa oh aleluia levanta as mãos porque eu vejo alguém aqui que vai assinar no papel vai assinar no papel e Deus manda dizer para você eu não vou te deixar desamparada desamparado não oh aleluia recebe esse papel da providência divina aí eita papai manda dizer para você eu sei o que você precisa para não para não perder aquilo que eu te dei aqui tem alguém que Deus manda dizer para você que o Deus que te deu a bênção é o Deus também que te dá te dá condições ele te dá condições para que mesmo para você manter essa bênção Deus te dá condições para você manter Deus te dá condições aleluia para você não perder desde aqui que recebe ajuda alguém está chegando para abrir as mãos e Deus manda dizer para você esse que eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça oh aleluia tinha tudo para aquela mulher perder tinha tudo para a história terminar daquele jeito até Deus chegar com a última palavra até Deus chegar com a resposta que veio do céu aqui tem alguém que olhou para o céu e disse Senhor só do céu mesmo para vir essa resposta e papai trouxe aqui para dizer para você é do céu que está vindo o socorro é do céu que está vindo a resposta estava pensando o que que Deus esqueceu de você foi tem gente que te esqueceu que te largou mas o todo poderoso te trouxe aqui para dizer para você vou mostrar que estou no controle vou mostrar que sou contigo vou mostrar que eu eu mando e não sou mandado Deus mandou vai profeta sai daí vai para a porta aonde vai para o riacho sai do riacho de querite eu vejo alguém que vai arrumar a mala viu sai do riacho de querite vai para aquela cidade serépta de Sidon Deus te trouxe aqui para dizer para você tem gente que Deus já falou ele já ordenou essa pessoa não vai errar teu endereço essa pessoa ela não vai ela não vai procurar a pessoa sabe por quê porque Deus é aquele que direciona os passos Deus está direcionando os passos de alguém ele trouxe aqui para dizer para você aleluia estou no controle e alguém está chegando sabe por que essa pessoa está chegando porque eu sou socorro bem presente nos momentos de tribulação quando você pensar que acabou que não tem mais jeito o Senhor chega para dar jeito aquilo que não tem mais jeito não acabou declara nos comentários não acabou não acabou e a Bíblia diz queridos que aquela mulher comemorou comemorou com a chegada de alguém comemorou com a palavra que alguém trouxe comemorou com a palavra que alguém trouxe e você vai comemorar com essa palavra que alguém está trazendo e você vai comemorar com aquilo que alguém fala e o Todo Poderoso trouxe aqui para dizer para você aleluia te prepara aí para comemorar com essa última palavra eu vejo eu vejo alguém que está esperando uma resposta em uma porta está esperando uma resposta em uma porta e Deus manda dizer para você que ele vai te surpreender com essa resposta viu com essa resposta na porta tem uma resposta aí na porta e Deus manda dizer para você eu vou mudar tudo eu vejo uma pessoa que Deus está enviando para trazer uma resposta nessa porta vai haver uma mudança viu aquilo que você é acostumada a ver na porta Deus manda dizer para você aquela novidade porque a vitória de alguém aqui vem através de alguém que Deus muda Deus muda o que é que Deus faz Deus muda Deus traz alguém alguém para trazer a confirmação nessa porta aleluia se você ainda não fez sua oferta no salmo 121 faz a sua oferta 21 dias de clamor né de clamor para Deus trazer essa resposta urgente essa resposta urgente essa resposta urgente está chegando na porta Deus não vai deixar você perder Deus não vai deixar aleluia você sair derrotado da situação papai não vai deixar o inimigo comemorar a tua derrota alguém tem alguém está aqui Deus sabe que é essa pessoa esse Deus eu lutei tanto para agora a situação terminar desse jeito eu lutei tanto para fracassar e Deus manda dizer para você quando você pensa que acabou quando você pensa que não tem mais jeito eu chego para dar jeito aquilo que não tem mais jeito eu vejo alguém aqui sorrindo muito se alegrando muito por causa de uma intervenção divina haverá uma intervenção divina na causa haverá uma intervenção divina no cenário tem aqui que vai se emocionar quando enxergar essa intervenção divina a palavra todo poderoso me diz que quando aquela mulher pensava que a história ia terminar de um jeito Deus foi lá e mudou tudo Deus foi lá e mudou tudo está vendo esse cenário assim como esse cenário está mudando estava escuro aqui mas olha só aquela luz o sol está brilhando e Deus manda dizer para você que ele está vendo a tua situação ele sabe que você está passando o que você está precisando e vai ser exatamente sabe aquilo que você precisa que vai chegar que vai chegar eu vejo alguém aqui preocupada com filhos com filhos e eu vejo responsabilidades e papai manda dizer para você que ele sabe o que você precisa ele sabe o que você precisa e ele sabe também das tuas responsabilidades abre as tuas mãos porque alguém chega exatamente com aquilo que você precisa e Deus sabe da tua preocupação Deus sabe daquilo que você estava você estava pedindo mas sabe que estava difícil exatamente daquela causa impossível que Deus traz uma resposta aleluia glória a Deus aqui tem alguém que essa pessoa eu vejo essa pessoa com poucas condições mas o seu testemunho será um testemunho de multiplicação com algo que você tem eu vejo um começo e é um começo de uma história de sucesso eu vejo alguém aqui acertando o ingrediente recebendo um direcionamento alguém chega para te direcionar alguém chega para falar o que você precisa fazer eu vejo uma mudança naquilo que alguém faz como assim sabe por que estava dando errado porque você estava fazendo algo e alguém chega para falar aquilo que você precisa fazer preste atenção na palavra revelada ele pediu pão ela não tinha e ele mudou disse para ela agora eu quero que você faça um bolo alguém chega e essa pessoa vai revelar algo que você vai fazer você vai fazer e vai ser maior sucesso você vai fazer através desse pouco aleluia Deus manda dizer para você que ele vai mudar literalmente a tua história através de alguém que fala aquilo que você precisa fazer aleluia glória a Deus eu vejo um CNPJ e eu vejo uma pessoa que tinha um pequeno negócio e Deus te favorece com um negócio de sucesso sabe quando você acerta na massa é o segredo que vai ser revelado e papai trouxe aqui para dizer para você o teu testemunho vai impactar essa cidade vai impactar essa cidade oh aleluia vai dizer mas como foi que prosperou o cenário aqui não favorecia e Deus manda dizer para você o lugar pode estar enfrentando crise mas o céu não está em crise declara o céu não está em crise e Deus ainda indica Deus ainda revela como é que vai te manter em tempo de crise tem alguém que está aqui nessa live e Deus manda dizer para você eu vou te sustentar dentro da crise fora de crise também o cenário é um cenário difícil mas Deus trouxe para dentro daquela casa uma resposta divina e Deus manda dizer para você oh aleluia que ele vai te alegrar através de algo que você faz eu vejo Deus dando direcionamento Deus levantando pessoas para indicar para falar tem gente que vem para nossa vida sabe como presente de Deus e tem pessoas que estão aqui que serão presenteadas pelo céu através de alguém através de alguém sabe que vem para fazer a diferença através de alguém que vem sabe para te ajudar a fazer sucesso nesse negócio oh aleluia aqui tem alguém eu vejo eu vejo um casamento e Deus manda dizer para você essa palavra para você que apresentou alguém em oração e disse Deus se o senhor está no negócio então o senhor traz o senhor traz porque eu não vou procurar não viu se é de Deus o senhor traz e o todo poderoso te trouxe aqui para dizer para você que ele ouviu a tua oração e ele está trazendo ele está trazendo e eu vejo eu vejo alianças um propósito será revelado tem alguém aí que Deus manda dizer para você é benção para tua vida ele está trazendo alguém aqui diz para Deus se é benção o senhor traz se é prova que fique para lá mesmo e Deus manda dizer para você estou trazendo para somar estou trazendo para te alegrar não não vem para tirar não vem para somar aleluia eu vejo alguém que tem algo nas mãos mas com aquilo que você tem nas mãos você não consegue você não consegue vitória e tem alguém que tem algo que você não tem mas eu vejo assim Deus unindo o útil ao agradável sabe quando o profeta tinha a palavra e aquela mulher tinha o que mesmo tinha a farinha e o azeio vem para somar tá entendendo a palavra do senhor me diz que não faltou nada até o dia que Deus deixou ver sobre a terra e o todo poderoso trouxe aqui para dizer para você tem algo que você tem mas não tem condições de vencer e eu estou trazendo alguém que tem aquilo que você precisa para somar meu Deus do céu aleluia eu vejo duas assinaturas e Deus manda dizer para alguém que está aqui eu sou Deus que selo eu vejo alguém fechando aqui um grande negócio vai fechar vai fechar e Deus manda dizer para você oh aleluia que você não vai se arrepender de um negócio que você vai fechar você vai fechar um grande negócio e Deus manda dizer para você aquilo que você tinha vai ser multiplicado através daquilo que você vai fechar já deixou o teu like se não deixou o teu like ainda deixa teu like deixa teu like aí a palavra todo poderoso me diz que agora não acabou mas foi multiplicado e Deus manda dizer para alguém que está aqui eu vou te dar condições preste atenção vou te dar condições para você sair desse aperto ainda ser benção na vida de outras pessoas como assim Deus tinha falado para o profeta a mulher vai te fornecer comida a mulher vai te fornecer comida preste atenção a mulher não tinha nem para se manter e agora Deus falou que ela iria manter o profeta Deus manda dizer para você que ele te levantou para ser benção viu na vida de outras pessoas Deus falou ela vai fornecer e ele manda dizer vai prevalecer a minha palavra a minha palavra que não volta vazia a minha palavra que vai se cumprir na tua vida ou aleluia a bíblia sagrada me diz queridos que Deus falou que ela iria fornecer comida e assim aconteceu e papai manda dizer para você vai acontecer aquilo que eu disse a palavra do senhor se cumpre na tua vida ela tinha tudo para que mesmo para fracassar mas foi lá louvado engrandecido seja o nome do senhor jesus que a bíblia diz que ela prosperou eu vejo alguém aqui que eu vejo eu vejo falência e Deus manda dizer para alguém que está aqui tem gente que já estava comentando está sabendo de fulano está sabendo de fulano está numa situação difícil tudo indica tudo indica que faliu tudo indica que vai fechar a porta e assim manda te dizer o todo poderoso que a porta que ele abriu para você ninguém fecha não vai falir não porque Deus chega aleluia ele chega com aquilo que estava faltando tem alguém que Deus envia envia e essa porta aí não vai fechar porque a porta que Deus abriu para você ninguém fecha declara a porta que Deus abriu ninguém fecha tem alguém aqui que eu vejo olha vai quitar porque aquilo que Deus envia para você sabe você vai quitar ainda vai sobrar ainda vai sobrar para você e para você também abençoar eu vejo a palavra assim fornecedor fornecedor aquele que fornece né aleluia tinha tudo para fechar mas Deus manda ele dizer que a porta que ele abriu para você ninguém fecha oh glórias alguém está aqui nesta live e Deus manda dizer para você nunca mais te chamarão desamparada viu vai te chamar desamparada mais não porque o Senhor manda dizer para você tem gente que vai se arrepender porque viu você passando por uma situação difícil e não fez nada aqui tem alguém que Deus manda dizer quando eu quero eu envio de longe tem uma bênção aqui que Deus está enviando de longe tem um socorro para alguém aqui que Deus está enviando de longe louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Deus está enviando de longe oh aleluia tem uma resposta chegando de longe e papai manda dizer para você você não vai ficar desamparada não você não vai ficar desamparado não porque eu não vou deixar eu sou Deus que te sustento como a destra da minha justiça eu vejo uma causa da justiça aqui para alguém e eu vejo na porta uma resposta e Deus está dizendo para você você não vai ficar desamparado você não vai ficar desamparado porque eu vejo uma resposta e essa resposta é uma resposta aleluia de uma causa na justiça louvado engrandecido seja o nome daquele que vive que reina para todo sempre muito forte a palavra do todo poderoso toma posse dessa palavra diga eu tomo posse dessa palavra para minha vida Deus está falando comigo e agora vamos olhar para o alto agora porque é de lá é de lá o que mesmo meu povo é de lá que vem o nosso socorro é de lá que vem a resposta não é verdade porque o nosso Deus é socorro bem presente aleluia é socorro bem presente não vira não é socorro bem presente nos momentos de tribulação deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui vamos olhar para o alto é de lá que vem o nosso socorro coloca aí o teu comentário teu pedido de oração vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo Pai em nome do teu Filho o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós olhamos para os montes e perguntamos de onde me virá o socorro o meu socorro Deus vem do Senhor Criador dos céus e da terra Pai em nome de Jesus Cristo eu apresento agora cada pedido de oração eu apresento agora meu Pai essa causa meu Deus e debaixo dos meus joelhos eu coloco cada pedido de oração agora meu Pai querido Pai amado eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor Criador dos céus e da terra Ele não permitirá que você tropece o teu protetor se manterá alerta se o protetor de Israel não dormirá Ele está sempre alerta o Senhor é seu protetor como a sombra que o protege Ele está à sua direita de dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite o Senhor protegerá de todo mal o Senhor protegerá a tua vida o Senhor protegerá a tua chegada e a tua saída desde agora e para sempre aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sombra do Todo Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus é que confio porque Ele te livrará do laço do caçador e do vento mortal Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrar refúgio a fidelidade dEle será o teu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a mortandade que assola o meu dia mil poderão cair ao teu lado dez mil a tua direita Tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o teu abrigo do Senhor o teu refúgio nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque os seus anjos darão a ordem a teu respeito para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrir de honra a vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação consagre-se copo com água Deus com a tua unção e com o teu poder e quem beber deixe beba a saúde beba milagre beba a vida Deus querido Deus amado eu peço agora meu pai eu peço agora na vida do teu filho eu peço agora Deus querido Deus amado na vida da tua filha que o Senhor venha trazer venha trazer meu Deus venha trazer a última palavra agora decreta a vitória traz esse socorro meu pai traz esse socorro para a vida dessa pessoa meu Deus nós olhamos para os montes é de lá que vem o nosso socorro que a resposta agora meu pai venha alcançar venha alcançar venha alcançar a vida dessa pessoa meu pai lança por terra todo mal lança por terra meu pai todo mal sobre a vida deles traz a resposta nessa porta traz a pessoa meu pai querido pai amado a pessoa que vem vem com a providência a pessoa que vem enviada pelo Senhor com uma provisão em nome do Senhor Jesus socorre essa pessoa aqui eu apresento cada pedido de oração eu apresento cada nome e eu peço o nome que está acima de todos os nomes meu Deus em nome de Jesus tenha misericórdia dessa pessoa tenha misericórdia pai querido pai amado deixe lá supra as necessidades que a providência entre nesta casa que a providência alcance o celular que a providência esteja no nome em nome do Senhor Jesus Cristo e você diz amém diga a glória a Deus aleluia deixa teu like compartilha com mais vinte e umas pessoas se não é inscrito o canal se inscreve amém se inscreve eu aguardo aqui o teu testemunho para a glória de Deus é de lá é de lá que vem o nosso socorro é do céu que vem a resposta divina para essa causa em nome do Senhor Jesus Cristo você crê diga eu creio tomo posse receba a minha vitória em nome do Senhor Jesus que Deus venha ser glorificado na sua vida que Deus venha ser glorificado na sua casa que o Todo-Poderoso venha ser glorificado nesta situação eu declaro pela fé e profetismo as bênçãos do Salmo noventa e um as bênçãos do Salmo cento e vinte e um declaro socorro declaro a resposta divina a resposta divina na tua vida no teu nome em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Divino sela com amém diga a glória a Deus diga a graças a Deus beijo no teu coração papai do céu te abençoe tá bom eu aguardo aqui teu testemunho de vitória para a glória do Todo-Poderoso amém céu lindo maravilhoso Deus abençoe até as dezoito horas se Deus quiser em nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe 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 abençoe